É na companhia dos animais que Doni Vanetti e Marquetto passam a maior parte do seu tempo. São tantos afazeres que as horas voam por aqui. Esta é a rotina de quem se dedica à produção de leite. A agricultora cuida do seu rebanho com muita dedicação. Já são 25 anos produzindo. O sítio de 12 hectares fica na comunidade de Teolândia, no município de Bom Sucesso do Sul. Doni Vanetti é adepta do sistema compost barn, um método de instalação que garante maior conforto aos animais. Melhora os índices produtivos e sanitários e ainda possibilita o uso correto dos dejetos orgânicos. Os animais permanecem 80% do dia neste espaço coberto. Saem apenas nos períodos de alimentação e ordenha. Aliado a isso, a agricultora investe na nutrição dos animais. No cardápio das mimosas, além de uma ração balanceada, não pode faltar silagem de milho, que é a principal fonte de energia e fibra. Todo ano, a agricultora produz cerca de 280 toneladas de silagem de milho. Todo esse esforço tem gerado resultados satisfatórios. A média diária de produção de leite é de 28,6 litros por vaca. Doni Vanetti está contente. Um resultado bem bom. Tanto é que as vacas estão produzindo bem, né? Tem que fazer bem a silagem na época certa e tratar certo elas, dando um farelo, uma ração, né? E tratando, vamos dizer assim, certo? Ah, eu planto o milho bom, né? E daí a gente põe o que precisa, adubo na terra, faz tratamento. Daí cada ano você vai vendo o que faltou, o que não faltou de fazer, né? A produção de leite exige planejamento a longo prazo, para garantir eficiência e qualidade na produção. Doni Vanetti sabe muito bem. É por isso que tem buscado, ano a ano, melhorar a forma de produzir. A silagem é uma excelente alternativa para a nutrição dos animais e é uma forma de reduzir os custos da produção com a agregação de outros insumos. Em 2021, a agricultora alcançou o segundo lugar no torneio de silagem. A iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná avaliou a qualidade de mais de 150 amostras de silagem de propriedades rurais da região. Neste ano, Doni Vanetti irá participar mais uma vez da competição. Para ela, o torneio de silagem serve para melhorar os seus parâmetros de produção. Até este ano eu vou participar de novo, porque é uma coisa boa, o torneio, porque daí você já sabe o alimento que dá para a vaca, a qualidade do trato, né? É muito bom. Dá resultado, com certeza. As vacas já produzem mais daí, né? Se a silagem não é boa também, daí você tem que investir mais em mais ração, mais outros tipos de coisa, né? E se a silagem é boa, daí você já tem o trato garantido melhor, né? Neste ano, a quarta edição do torneio de silagem acontecerá no município de Coronel Vivida, no dia 18 de novembro. As amostras de silagem já estão sendo coletadas e irão passar por análises químicas e físicas. São avaliados vários aspectos do alimento, como o teor da matéria seca, o amido, a proteína, o tamanho das partículas e a digestibilidade. Então, a amostra que vai para o laboratório, para a Exalco, lá de São Paulo, ele é feita a abromatologia dessa amostra, né? Então, é toda a questão aí de proteína, de NDT, de fibra, digestibilidade de fibra, amido, digestibilidade do amido e uma série de compostos aí da análise, né? E, além disso, é feito aqui, já no silo, é a questão de tamanho de partículas, né? Uma análise física, onde a gente avalia por estratificação de três peneiras, né? Através de uma peneira, uma metodologia chamada pain state, Então, onde se vê se foi cortado em um tamanho adequado, adequado a nível de... que possibilite uma compactação eficiente no silo e que seja adequado também para o... pensando em níveis de fibra para o rebanho, para o rebanho. E, além disso, se avalia a densidade de compactação desse silo. A gente sabe que uma das principais recomendações é fazer uma compactação eficiente e a gente consegue medir isso para avaliar se está bem compactado ou se ficou a desejar. Isso é... para, na próxima silagem, de repente, dimensionar silo, dimensionar maquinários para melhorar essa compactação. O principal resultado aí dessas edições do torneio é... a gente despertou o interesse dos produtores aqui da região em melhorar essa silagem. Ele é... comparar com os campeões aí, para perceber o que que eu estou fazendo errado. Será que é só o clima que me prejudicou? O que que eu posso fazer? O que que eu posso controlar em todo esse processo que começa desde uma análise de solo para uma correção de solo, para plantio, uma dessecação antecipada, todos aqueles tratos culturais, todo o processo da encilagem em si e até chegar no coxo. Então, a gente tem uma premiação aí interessante também para despertar o interesse dos produtores, mas a gente sempre fala que o importante dele é competir com ele mesmo. Se eu... na edição anterior ele atingiu uma nota X, que esse ano ele busca uma nota um pouco maior. E assim, buscando, crescendo, e não só na silagem, mas também em toda a propriedade. Ele é envolvido no processo, ele sempre está ganhando. A gente sempre tem uma troca de experiência aí e essa é a parte principal aí do torneio, essa busca aí por... buscando uma melhora. A gente sempre está ganhando.